SBT realiza Sonho de MC Loma e faz festa surpresa de 15 anos. A artista completou a idade em outubro do ano passado, mas não pode executar festa. O programa da Eliana, do SBT, realizou Sonho de MC Loma de ter uma festa de 15 anos. A Pernambucana ganhou uma comemoração surpresa na noite desta quarta-feira, 7, em São Paulo, organizada pela produção da emissora. O canal se solidarizou com o desejo da artista, nascida em 19 de outubro de 2002, que não pode executar a festa no ano passado por condições financeiras. Para a surpresa, o programa convidou o pai de Loma, que viajou até São Paulo. O homem da minha vida. Te amo muito, escreveu ela no Instagram. Um paizão desses, completou, sem mostrar muitos detalhes da festa, que será detalhada na atração, ainda sem data de exibição determinada. As gêmeas Lacração, Mirelle Maria Eli Santos, também estavam presentes. A assessoria de imprensa da artista disse não poder revelar. Paloma usou o Instagram também para esclarecer que só completa ano no segundo semestre. Pra vocês que estão perguntando, ontem não foi meu aniversário. Foi surpresa. Eu nunca tive 15 anos, aí fizeram uma surpresa pra mim, disse. Eu tô muito feliz, declarou. Ela e as irmãs estão em São Paulo para gravar clipes com a produtora Start Music, responsável pelas faixas na Vib, Treme Treme e Meu Ritmo, lançada na última sexta-feira. Dois.